Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Saiba o que fazer quando acontece um erro médico. Mudança na lei permite que casal realize divórcio de forma mais rápida, no cartório. E mais, você sabe em quais situações pode sacar o FGTS e o que fazer quando a empresa não deposita? Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como o nome diz, é um fundo de garantia para socorrê-lo na hora da demissão de um emprego. Mas e quando a empresa não recolhe o benefício? O que fazer? Cássia trabalhou durante dois anos em uma empresa de informática. A filial em Brasília fechou e ela foi demitida. O alívio veio depois de sacar o dinheiro da rescisão. É um dinheiro muito importante. Eu preciso dele para continuar com a renda da minha família. Tiago também sacou o valor do FGTS e já faz planos com dinheiro. O que eu vou pegar vai dar para pagar. Prestação do carro do mês. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um dinheiro separado todo mês pela empresa em uma conta para o trabalhador. Esse valor fica em uma espécie de poupança e corresponde a 8% do salário do funcionário. Se ele for demitido sem justa causa, pode sacar o dinheiro. Mas além da demissão, existem outras situações em que o dinheiro pode ser retirado, como no término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato por extinção total ou parcial da empresa, na aposentadoria, no caso de necessidade pessoal urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for, sim, reconhecido por meio da portaria do governo federal. Ah, quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave, quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos ininterruptos no falecimento do trabalhador e para aquisição da casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações do financiamento habitacional. Todo trabalhador contratado pelas regras da CLT à consolidação das leis do trabalho, trabalhador rural, temporário, avulso e atleta profissional tem direito ao fundo de garantia. O diretor não empregado pode ser incluído no sistema a critério do empregador e desde o ano passado, os trabalhadores domésticos também têm direito a esse benefício. O empregador doméstico, hoje, ele se utiliza de um programa chamado E-Social na internet, onde ele coloca todos os dados do empregado doméstico, bem como o valor do salário. E esse sistema já calcula o percentual de FGTS, que no caso dos empregados domésticos é de 3,2% sobre o salário recebido. Márcia defende os direitos dos empregados domésticos e cumpre com todas as obrigações como patroa. É um direito, acho que todos têm direito. Se eu também fosse uma doméstica, eu também gostaria de ter esses direitos. Emília é empregada doméstica há 15 anos e acredita que tanto o FGTS como outros direitos garantidos com a PEC das domésticas são importantes para a categoria. Eu tenho o salário, o valor do transporte, o FGTS, o INSS pago. Então, caso aconteça um acidente, a gente tem como ser assegurado. Isso sim, sinto como qualquer outra categoria. O uso mais comum do FGTS é quando a pessoa é demitida do trabalho. Esse dinheiro pode ser sacado assim que a empresa informa para a Caixa Econômica Federal da demissão do empregado. É importante que o funcionário monitore se o depósito na conta está sendo feito mensalmente. O maior fiscal do FGTS é o próprio trabalhador. Então, para isso, ele deve acompanhar a conta vinculada dele. E a Caixa disponibilizou várias ferramentas para isso. Ele pode acompanhar pela internet. A gente encaminha também estratos a cada dois meses para a residência do trabalhador. E agora tem algumas novidades. Uma dessas novidades é ele poder acompanhar a conta do FGTS, o depósito feito pela empresa por SMS. Todas as vezes que a empresa deposita, a gente manda uma mensagem de SMS diretamente no celular do trabalhador. Ele entra, se cadastra nesse serviço e a gente passa a mandar as informações. Só do SACS? Não. De qualquer movimentação que aconteça na conta, o trabalhador é notificado. Se a empresa não depositar o dinheiro, o funcionário pode comunicar ao sindicato da categoria, de forma anônima, pois existe o risco da empresa identificando o denunciante, persegui-lo ou até mandá-lo embora. Outro canal de denúncia é a superintendência regional do trabalho. Se o empregador não faz esse depósito, ele pode ser obrigado a fazer ou por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que é quem é responsável pelo fundo, ou então por uma decisão judicial na Justiça do Trabalho. Se a pessoa já saiu da empresa e demorou a perceber o erro, ela pode recorrer à Justiça. Já a empresa que não fizer os depósitos, pode sofrer algumas penalidades. Se ela começa a atrasar os pagamentos, é sinal de alguma dificuldade. O empregado pode procurar o departamento e deve procurar primeiro o departamento e tentar resolver administrativamente. Isso é mais econômico, mais rápido. Agora, se isso não surtir efeito, ele pode ir à superintendência regional do Ministério do Trabalho fazer a denúncia que o Ministério do Trabalho vai fazer a fiscalização e obrigar a empresa a corrigir. Foi o que aconteceu com o Edivaldo. Ele trabalhou em uma emissora de TV durante 19 anos. Nos últimos dois anos de trabalho, a empresa não depositou o valor do FGTS e o caso só foi resolvido na Justiça. Foi duro. O negócio da guerra foi uma batalha bem longa. Para mim, dois anos, para quem estava precisando do dinheiro e tudo e sabendo que você tem direito e não recebe, é um período longo. Vários funcionários, até hoje, pelo que eu ouvi falar e que sei, ainda tem pessoas que estão com ação na Justiça, devido a esse não pagamento do fundo de garantia. Para não sofrer mais com isso, agora o Edivaldo está esperto. É um dinheiro que é superimportante e eu acho que até hoje em dia eu já tenho esse hábito de estar sempre conferindo se está sendo depositado ou não, porque depois, para você correr atrás, é um pouco complicado. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. Aumentam na Justiça as condenações de profissionais da área de saúde envolvidos em casos de erro médio como negligência e imperícia. Mas mesmo vendo a Justiça agir, a dor de quem fica não tem cura. O erro médico ocorre toda vez que a equipe médica age de forma diferente das técnicas cientificamente previstas pela medicina. Mas não se pode considerar um erro médico quando uma determinada situação da medicina surte efeitos negativos. O prontuário é elemento fundamental para se demonstrar se houve erro ou não. Se o médico agiu com negligência ou imprudência ou imperícia. Isso é importantíssimo no caso. Havendo imprudência, imperícia ou negligência comprovado a culpa do médico, é lógico que o médico e o hospital vão ser responsabilizados. Muitas pessoas não sabem, mas o serviço médico é citado normalmente pelo Código de Defesa do Consumidor como uma prestação de serviço comum. E o erro médico é uma irregularidade na prestação deste serviço. Por isso, cabe indenização da pessoa que se sente prejudicada em diversos casos, desde que possa ser efetivamente comprovado o erro médico. Meu filho tinha 12 anos e ele reclamava que era o menorzinho da turma e os amigos sempre diziam que ele era o pequenininho, o baixinho, ele tinha apelidos. E aí eu resolvi levar no médico para pelo menos avaliar se ele estava realmente dentro da normalidade, de fazer um check-up. Para tentar resolver a insatisfação do filho, a publicitária Josi Lopes foi até um pediatra. Por receber boas indicações do profissional, Josi submeteu Emanuel de 1,47m de altura ao tratamento indicado pelo médico para proporcionar o crescimento. Nos primeiros meses, o garoto cresceu 2cm. Eufórico com o resultado, o médico aumentou o resultado, falando, falei que ia dar certo, eu falei, como se fosse assim, era um exibicionismo de um resultado positivo, do tipo assim, tá vendo? Desconfiou que não era nada, tá vendo? Eu não falei. E aí ele aumentou a dose do remédio. Na primeira dose que meu filho tomou, ele morreu. O coração de Emanuel parou de bater horas depois de tomar por recomendação médica um comprimido com superdosagem de clonidina. Essa droga é usada para controlar a hipertensão em adultos ou aplicada em dose única como substância de teste na medicina diagnosticada. Ele receitou três remédios que juntos dá esse efeito e posteriormente a gente descobriu que esses remédios eram experiências, porque nem são, esse tratamento nem é reconhecido pela literatura médica. Então assim, era como se meu filho fosse uma cobaia. Não só meu filho, outras crianças que fizeram o tratamento me passavam de cobaias. Josi descobriu isso pelo médico que atendeu o filho dela na emergência do hospital. Depois da morte da criança, os remédios receitados foram encaminhados para análise. O advogado falou assim, peraí, vai entregar essas cápsulas todas, tem um documento? E esse advogado redigiu na hora uma carta explicando que está seguindo nesse frasco tantos comprimidos de tal, 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 tal. Segundo Josi, ficou comprovado nos exames que a dosagem do medicamento foi aumentada 100 vezes na prescrição do médico. Com esse fato e as informações do hospital, ela fez uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina. E esse deve ser um dos primeiros passos a ser feito quando há suspeita de erro médico. Pode fazer a denúncia no Conselho e aí o Conselho abre uma sinicância, o médico vai se dar as suas explicações, se o Conselho aceitar as explicações, ele arquiva, se não, ele abre um processo ético profissional, um PEP. O pediatra que fez o tratamento no filho da publicitária Josi Lopes foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina de maneira unânime à censura pública quando o órgão comunica em jornal de grande circulação os itens do código de ética médica desrespeitados pelo profissional. A mãe ainda aguarda uma decisão da justiça. Antes de informar o caso ao Conselho Regional de Medicina ou registrar um boletim de ocorrência, o consumidor que buscar indenização por danos morais e materiais na justiça deve recorrer a um advogado particular ou defensoria pública. Nos dois casos será analisado a situação para considerar se é um procedimento válido para ser levado para frente. A primeira atitude a ser tomada pelo paciente é realmente a juntada de todos os documentos aptos a comprovar o erro o erro de diagnóstico o erro médico o erro do hospital. Alguns erros são mais fáceis de provar como deformidades físicas ou em caso em que o médico esquece algum objeto cirúrgico dentro do corpo do paciente. Nessas situações fotos e raio-x são provas eficientes. Vale lembrar que é sempre bom ouvir uma segunda opinião outro médico para avaliar a queixa mesmo alguns profissionais se recusando a se pronunciar alegando falta de ética. Foi o que esta mãe fez depois de voltar do hospital para casa com o filho Maxwell de 4 anos de idade. Ele estava sentindo uma forte dor na barriga e ao ser consultado por outro médico a criança foi submetida a duas cirurgias e quase morreu. A mãe conta que tudo aconteceu por causa de um diagnóstico errado nas primeiras consultas. Ele começou dizendo que estava com a dozinha perto do umbigo uns 2, 3 dias dozinha perto do umbigo e a febre começou a aumentar em seguida ele começou a ter um pouquinho de diarreia e parou de comer. Aí eu levei ele no hospital no primeiro hospital aí consultaram ele diagnosticaram que ele estava com virose. Aí levei ele de novo como a diarreia estava muito extensa ele ficou no soro mais ou menos umas 24 horas liberaram ele de novo. Quando foi no quarto dia eu levei ele de novo no hospital ele estava com a febre mais alta já estava com 40 de grau e a diarreia tinha aumentado ele já não comia mais também não andava mais. Chegamos em casa ele não as reações dele foram só piorando cada vez mais cada vez mais piorando levei ele para o hospital público. Logo em seguida colocaram ele no soro que diagnosticaram que ele estava muito amarelo ele realmente estava muito amarelo. Pouco tempo depois voltaram e diagnosticaram que ele estava com apêndice que a apêndice dele era muito séria que ele ia ter que passar por uma cirurgia. Ele passou pela primeira cirurgia que foi bem desgastada ele ficou na UTI completamente entubado que ele não conseguia respirar sete dias depois da primeira ele teve mais uma cirurgia porque disse que ele a situação dele piorou ele chegou a desfalecer para a segunda cirurgia ele entrou para o centro cirúrgico já bem debilitado quando ele entrou na porta do centro cirúrgico ele falou assim mãe eu vou morrer e aí a segunda cirurgia foi mais evasiva eles tiveram que remover o bacinho dele porque a infecção já tinha entrado na parte todinha do bacio dele e foi tudo isso casos parecidos tem sido analisados no Superior Tribunal de Justiça recentemente os ministros reconheceram a responsabilidade do governo do município de São Paulo por erro médico em hospital o caso aconteceu em 2009 veio parar aqui na segunda turma do STJ uma mulher esteve por duas vezes no hospital municipal de São Paulo com fortes dores abdominais e dificuldade de locomoção nas duas vezes foram receitados medicamentos para dor sem nenhum exame clínico realizado antes da liberação da paciente para casa sem apresentar melhoras a mulher decidiu procurar outro hospital onde recebeu o diagnóstico de um tumor de cólon obsessado nas alegações do processo encaminhado à justiça ela relatou que por causa da demora no diagnóstico correto precisou se submeter a três cirurgias e que o município deveria responder pelo equívoco e os prejuízos morais quando o pedido da paciente foi aceito pela justiça paulista o município recorreu ao STJ alegando que somente o hospital teria responsabilidade pelo erro mas o recurso foi negado o relator ministro Humberto Martins ressaltou que o município de São Paulo também deve ser responsabilizado pelo erro cometido no hospital pois controla e avalia todas as atividades da instituição mas vale lembrar novamente seja qual for o caso o paciente ou parente deve exigir de imediato prontuário médico e tirar uma cópia ah e o médico ou hospital não pode negar a pessoa o acesso ao prontuário agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo é muito simples para instalar o aplicativo digite no seu navegador app.vc barra STJ ADL e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado o aplicativo funciona em todas as plataformas Windows Android e Apple Direito Meu Direito Seu Antes e Depois da Lei STJ Notícias e Jornal da Justiça todos no seu bolso a um toque de distância o STJ julga e combate crimes de tortura no Brasil submeter alguém sob sua guarda poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave causando sofrimento físico ou mental para obter informações castigar ou como medida preventiva é crime de tortura não tem fiança e se o condenado for funcionário público perde o cargo automaticamente nem sempre as vítimas vão para o hospital muitas vezes o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre as decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que tem direito a tratamento digno mas que merecer toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania O número de divórcios no Brasil aumentou nos últimos anos se compararmos os dados de 2004 e 2014 percebemos que houve um salto de mais de 100% maior agilidade no processo é uma das mudanças ocorridas na legislação nesse período que tem evitado desgaste emocional causado pela separação Depois da alteração do Código de Processo Civil em 2007 passou-se a aceitar em algumas situações o divórcio diretamente nos cartórios esperar aquele tempo de no mínimo dois anos é coisa do passado o não de quem já disse sim é apenas uma questão de horas mas esse tipo de divórcio só é permitido quando não há filhos menores caso contrário é preciso recorrer à justiça e quando essa separação não é amigável só resta o processo judicial não queria nunca fazer um acordo para digamos não ter a minha filha seria um acordo para mim inimaginável eu vou acordar aqui para não ter minha filha então eu resolvi não eu resolvi lutar para que ela voltasse ou então alongasse através através da ação o tempo as coisas fossem mais sedimentadas etc para não logo não quer então vamos aqui resolver tinha uma filha quando ela saiu tinha um ano e dois meses então eu fiz tudo como tudo fiz na minha vida para ter uma família etc um divórcio litigioso exige paciência afinal brigar na justiça nunca foi fácil mas esse é só um dos tipos de divórcio permitidos no Brasil existe a possibilidade da gente fazer o divórcio extrajudicial esse é feito em cartório para isso eu preciso que o casal não tenha filhos incapazes ou que ela não esteja gestante previsão então expressa no novo código de processo civil a outra hipótese é quando eu preciso ingressar no judiciário então se eu tiver filhos menores ou incapazes ou ela tiver gestante obrigatoriamente tem que ir para o judiciário e no judiciário eu tenho duas formas o consensual é quando os dois têm o interesse em pôr término ao casamento por fim então ao casamento e a outra hipótese que a gente chama agora de divórcio contencioso por que contencioso? porque apenas um deles deseja pôr término ou teve a iniciativa e o outro não quis entrar ao mesmo tempo e aí você vai dar a entrada apenas com uma das partes dos interessados nisso em 2004 o Brasil registrou 130 mil divórcios uma década depois em 2014 foram 341 mil um salto de 161% o dado está presente na pesquisa estatística do registro civil 2014 feita pelo IBGE e revela ainda que se forem comparados os anos entre 84 e 2014 o número de divórcios cresceu mais de mil por cento a maior incidência de divórcios foi no Distrito Federal e a menor no estado do Amapá a idade média do homem ao se divorciar caiu de 44 para 43 anos entre 1984 e 2014 enquanto a das mulheres se manteve em 40 anos neste mesmo período constatou-se também que os casamentos têm durado menos passaram de 19 para 15 anos em todas as séries de estatísticas do registro civil houve predominância das mulheres na responsabilidade pela guarda dos filhos menores de idade a partir do divórcio passando de 78,9% dos casos em 1984 para 85,1% em 2014 esse percentual entretanto já havia sido maior nas duas décadas anteriores 89,7% em 2004 e 88% em 1994 o casamento de Douglas durou 8 anos da união nasceu uma filha no entanto alguns desgastes levou o casal à separação que foi consensual não havia atrito foi uma decisão madura e procuramos um advogado um advogado único para os dois não havia necessidade de cada um procurar seu advogado e através desse advogado nós fizemos todo o processo legal de separação não houve necessidade dessas audiências com o juiz não houve necessidade mas para o Ministério Público de Minas Gerais esse tipo de separação seria ilegal uma vez que envolve filhos por esse motivo eles entraram na justiça contestando uma decisão semelhante que aconteceu lá em Minas mas aqui no Superior Tribunal de Justiça a quarta turma considerou o acordo de divórcio legal mesmo sem a realização de audiência prévia de conciliação entre as partes a decisão confirma o entendimento da primeira e segunda instâncias os ministros lembraram ainda que a questão já foi debatida no STJ e que desde a edição da lei do divórcio casos semelhantes tem entendimento pacífico na corte agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo é muito simples para instalar o aplicativo digite no seu navegador app.vc barra STJ ADL e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado o aplicativo funciona em todas as plataformas Windows Android e Apple Direito Meu Direito Seu Antes e Depois da Lei STJ Notícias e Jornal da Justiça todos no seu bolso a um toque de distância Direito Meu Direito Seu você precisa conhecer para fazer valer a sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui entre em contato mande sugestões obrigado pela companhia e até semana que vem e até semana